E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, você está no Pretérito Imperfeito. Quero dizer que você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E hoje eu vou trazer alguns comentários sobre o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Este comentário, este vídeo, melhor dizendo, ele integra um projeto que a gente começou a fazer aqui no canal chamado Ipor Falar em Gênero. E vamos ver o que é que esse livro nos convida a pensar. Gente, a Djamila Ribeiro, ela é uma filósofa brasileira, né? Já bastante conhecida, inclusive. Ela tem participado aí de programas televisivos, programas de rádio, tem sido convidada para proferir palestras no Brasil, no exterior. E, é claro, isso se dá porque ela tem feito contribuições muito decisivas para pensarmos relações raciais, relações de gênero, relações de classe, através dos seus artigos sempre tão brilhantes, sempre tão provocativos, e que nos convida a fazer um diagnóstico do nosso próprio presente, da nossa realidade, a tentar compreender o que estamos vivendo, e aí, evidentemente, criar mecanismos para poder sonhar e lutar por um mundo melhor. Que é este, é claro, o nosso objetivo enquanto cidadão, digamos assim, ou que, pelo menos, deveria ser. Na verdade, Quem Tem Medo do Feminismo Negro foi lançado agora, em 2018, pela Companhia das Letras, inclusive, foi um dos livros mais vendidos da Bienal de São Paulo, e tem sido um livro, realmente, bastante vendido, bastante comercializado. Tem várias resenhas sobre o livro circulando aí na internet, um material, inclusive, assim, de excelente qualidade, né? Eu andei vendo os meus comentários aqui, vão ser muito simples. Na realidade, é mais a partir das minhas próprias impressões, mas gostaria de ressaltar que este livro nasce de uma urgência, né? da urgência de que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, é uma sociedade racista, é uma sociedade profundamente marcada pelas mazelas, desgraças, né? Da escravidão, que nos chegam ainda hoje e que nos atinchem de diversas maneiras. E isso se dá porque, desde o fim do século XIX, né? Quando foi abolida a escravidão no Brasil, não houve, por parte do Estado brasileiro, da recém-criada República, um projeto, uma meia-culpa de tudo de ruim que eles tinham feito com aquela parcela da população que o Estado brasileiro tinha feito e, evidentemente, uma tentativa, uma estratégia de incorporar essas pessoas na nossa sociedade. Bom, eu falava da escravidão, né? E o problema, aliás, os problemas enfrentados pelas mulheres negras no Brasil não vem de hoje, não, é coisa do século XX, né? Lega o engano pensar assim e, caso você não tenha muito conhecimento sobre o assunto, o livro vai te ajudar a ir um pouco mais além. Por exemplo, quando a gente pensa em termos de Brasil colonial, Ora, lá as mulheres negras já sofriam, né? Elas eram, além do trabalho excessivo, desumano, das condições terríveis de vida, elas também eram abusadas, né? Mulheres estradas, mulheres indígenas também eram constantemente abusadas pelos senhores de engenho. O livro da Jamila Ribeiro, ele é permeado de diálogos com pensadoras, filósofas, filósofos também e, aqui, uma das pessoas com quem ela dialoga é a filósofa Sueli Carneiro, que também é ativista do movimento negro. Sueli Carneiro tem feito provocações interessantíssimas no âmbito, evidentemente, do feminismo negro. A Sueli Carneiro chama a atenção para o fato de que aquele discurso clássico da opressão do feminino, tão colocado pelas feministas brancas, muitas vezes não é reconhecido pelas mulheres negras. E a Sueli, nos seus estudos, ela traz alguns questionamentos. Por exemplo, quando falamos de fragilidade feminina, de que mulher estamos falando? Quando falamos de direito ao trabalho, né? Como as mulheres fizeram aqui no Brasil no começo do século XX, saíram às ruas reivindicando o direito de trabalhar, de que mulheres estamos falando? Porque, naquele momento, as mulheres negras já trabalhavam. E trabalhavam em condições bastante difíceis, recebendo salários extremamente reduzidos, se comparado aos homens. Esses questionamentos de Sueli Carneiro e os questionamentos trazidos pela Jamila Ribeiro no seu livro, vêm justamente reforçar aquela ideia de que a categoria mulher não é uma categoria única, não é uma categoria universal. Quando falamos de mulher, de mulheres, vamos insistir nesse plural, é preciso que a gente ressalte de que mulheres estamos falando, quando falamos de reivindicações, de que reivindicações estamos falando. Ou seja, há um lugar de fala muito específico para grupos de mulheres. E aí as feministas negras começam a trazer uma série de reivindicações para o movimento feminista brasileiro. Isso se dá, notadamente, a partir dos anos 70, início dos anos 80, quando as mulheres negras vão questionar tanto no âmbito do movimento negro, o sexismo, que imperava naquele lugar, e no âmbito do movimento feminista, elas vão criticar que muitas vezes as pautas que eram colocadas eram pautas das mulheres brancas e que elas não se viam, elas não se reconheciam naquelas pautas, porque as suas necessidades, as suas histórias, as suas narrativas, as suas experiências eram outras, o que exigiria outras demandas. Estas questões que eu estou trazendo aqui para vocês me chegaram a partir da leitura do livro, tá? E, assim, o livro, falando em si da sua estrutura, né, dos artigos que ela reuniu para trazer aí nessa compilação, nessa coletânea, são 34 textos das mais variadas temáticas, dos mais variados assuntos, mas todos eles, é claro, atravessados por essa questão do racismo, notadamente o racismo nas relações de gênero. De inédito, no livro, nós temos a introdução, né? Na introdução, inclusive a introdução, a Djamila, ela faz um pouco da sua experiência de vida e a gente percebe esse movimento muito interessante para a gente perceber, por exemplo, como o racismo se fez presente na sua infância, como o racismo se fez presente para com os parentes da sua família, como houve uma tentativa muito forte da própria Djamila criança de se desfazer, né, de uma série de associações preconceituosas. Na introdução do livro, há um exemplo que você vê claramente o racismo funcionando. Sabe como? Vou te contar. Djamila tem uma graduação em comunicação social. Na época que ela era estudante, ela já falava inglês fluente, tinha um currículo bastante promissor, receberam prêmios na escola, enfim, e estava atrás de emprego. E uma amiga da mãe dela resolveu ajudá-la, porque era gerente em uma loja. Então ofereceu à Djamila um emprego de auxiliar de serviços gerais. Ora, a moça já era graduanda, tinha um currículo importante, falava inglês. E mesmo assim, ela mereceu um emprego de auxiliar de serviços gerais. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que cor no país importa. E importa muito. Um parêntese, voltando àquela questão lá, que eu dizia da Sueli Carneiro, da questão do feminismo negro, das diferenças para com o feminismo branco, aqui na introdução, a Djamila, inclusive, ressalta que não se identifica com o feminismo universal, porque o seu lugar inclui outras especificidades. Seria impossível tratar aqui de todos os assuntos que permeiam os artigos reunidos no livro. Portanto, eu gostaria de enumerar para vocês que aqui nós vamos encontrar reflexões críticas, por exemplo, sobre o humor. O humor em programas como Zorro Total, o fazer rir, que muitas vezes é fazer rir a partir da detratação do outro. Em outro artigo, ela faz uma leitura crítica do caso em que Patrícia Moreira chamou o goleiro Aranha em pleno estado de futebol de macaco. E ela vai perceber, por exemplo, que a imprensa brasileira tem um amplo destaque depois à própria Patrícia. Espaço para que ela se desculpasse, espaço para que ela se mostrasse arrependida. Se você tem interesse em conhecer um pouco das ondas do feminismo, lá vai haver um texto que vai explicar um pouco da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda do feminismo. Inclusive, se você estiver em interesse, qualquer dia eu posso gravar um vídeo aqui no canal explicando um pouco disso. Em outro texto, ela vai analisar como, hoje em dia, o jornal Zero Hora de Porto Alegre permitiu a publicação de uma carta de eleitor racista. E é também nas leituras desse artigo que ela vai propor outras origens para o feminismo negro, que não aquela que a gente discute hoje, como eu ressaltei esse vídeo, a partir dos anos 70, 80, ela vai ler acontecimentos lá do século XIX, nos 800, notadamente nos Estados Unidos, que já podiam aí se aproximar das demandas colocadas pelo feminismo negro hoje. Cotas raciais, vidas negras, hipersexualização da mulher negra são outros temas que atravessam a escrita e reflexão de Djamila Ribeiro. Entretanto, eu gostaria de fazer uma observação que eu compartilhei aí com algumas colegas historiadoras e elas me chamaram a atenção. Na introdução do livro, ela diz que todos os documentos referentes à escravidão no Brasil foram queimados e que, nesse sentido, era impossível conhecer a sua história, de onde vinham. Ora, os documentos sobre a escravidão no Brasil não foram queimados. Inclusive, nós temos hoje na historiografia brasileira sobre o século IX, sobre a escravidão, produções riquíssimas e que foram possíveis de ser feitas a partir do acesso a uma documentação, a partir do acesso a determinados acervos. Então, era essa a observação que eu gostaria de deixar para quando você estiver lendo lá a introdução do livro atentar para essa questão, tá? Que esses documentos sobre a escravidão brasileira existem, tá? E que eles deram aí já excelentes resultados para o conhecimento de elementos do nosso passado. Bem, pessoal, essas são as minhas impressões sobre a obra da Djamila Ribeiro, um livro, sem dúvida, muito provocativo. Eu quero agradecer a sua participação aqui no canal, pedir que, por gentileza, se inscreva, deixe o seu curtir e acesse o sininho das notificações. Vou deixar o link do Instagram lá embaixo para você me seguir. Só mais uma observação, caso você tenha interesse em adquirir esse livro, utilize o link da Amazon que eu vou deixar lá embaixo. Fazendo isso, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Muito obrigado, muito obrigado de verdade pela sua atenção. Um grande abraço!